Bom pessoal, aula 04 servindo dobra de características. Vamos novamente aqui utilizar a tecnologia do nosso bot para fazer a utilização inicial e depois a gente faz as características dela. Vamos lá então, descendo aqui novamente no nosso arquivo, eu tenho aqui o bloco conheça as tecnologias apresentadas e eu vou ter aqui os meus articles, correto? O que eu vou fazer aqui pessoal é servir uma classe a mais dessa vez para eu poder fazer uma formatação final lá no style. Então eu vou passar um class, main, tech, underline item, box, box, small e eu já tenho aqui a minha formatação, F5 para atualizar, já ficou certinho aqui, ok? E eu posso passar ainda um AL, center. Vamos de novo, F5 para atualizar, beleza, é isso aí que eu preciso. Vou pegar essa classe, CTRL C e vou passar nos outros, CTRL V, tenho aqui o terceiro, tenho aqui o quarto, certo? Temos quatro na primeira linha e a gente inicia servindo mais uma linha abaixo. O que acontece? Como o meu WIGGT aqui vai ser sempre automático, vai ser sempre dependendo do conteúdo, pode acontecer a quebra de linhas. E aí a gente tem aquela classe que a gente criou para prevenir isso. Eu vou simplesmente passar uma div class, box, line. E aí eu já ocupo esse content inteiro, prevenindo que o meu conteúdo vaze ele. F5 para atualizar, ainda não deu certo porque a gente não formatou as outras, vamos ver agora, CTRL V, CTRL V novamente. Ok, F5 para atualizar, todas as box formatadas. Perceba que por mais que eu tenha uma quebra de layout aqui, eu tenho as quatro box separadas das últimas duas, certo? O que eu tenho que fazer agora é simplesmente pegar a minha quarta e passar aqui um last. Vamos dar um F5 para atualizar. Está aí, pessoal, tudo certinho. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema do padding aqui para poder aproveitar o margin dos nossos elementos, tá? Então eu vou vir aqui no meu content, style padding bottom de 10 pixels. F5 para atualizar, já tirei o padding lá embaixo, agora eu posso formatar os meus elementos. Vamos lá então, vou vir aqui no meu style.css, aqui a gente vai ter o tag, no meu caso, que são as características, e posso comentar, ponto, main, tag, item, vai ter um padding de 15 pixels cima e baixo, 30 pixels direita e esquerda. F5 para atualizar, já demos uma separada aqui, já ficou mais formatado, né? Continuando então, vamos ter um margin bottom de 30 pixels para compensar aqueles 10 que a gente tirou. E eu posso ter aqui, pessoal, um min height de 330 pixels para deixar mais ou menos formatado com o mínimo de conteúdo, tá? Então eles ficam mais ou menos do mesmo tamanho. Se eu tiver mais conteúdo, a div vai se expandir, porque eu defini aqui o min height e não o height da box, certo? Então tome cuidado com isso. Depois vamos lá, ponto, main, tag, item, novamente, e eu vou passar um efeito de hover aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Quando eu passar o mouse em cima, eu vou definir um background para ele, tá? Então eu vou ter primeiramente aqui, background, não preciso passar o color porque eu não vou botar uma imagem de fundo, simplesmente passo o background, eu já tenho a cor aqui, vai ser um FF7C6D, ok? Que também é um estilo aí, um vermelho, meio puxado para o laranja. Depois eu vou ter o color FFF, então quando eu passar o mouse, o meu fundo fica mais escuro e a minha cor fica mais clara. Ctrl S para salvar, vou dar um F5 para atualizar, passei o mouse em cima, é esse efeito que eu quero, ok? Só que você percebe aqui que a div ainda podia ser um pouquinho maior, mas vamos formatar os elementos primeiro, depois a gente vê aí o tamanho da div para fazer o min height, tá? O intuito é deixar mais ou menos aqui parecido os heights delas para o meu efeito ficar legal. Vamos continuar então. O que eu vou fazer no meu item agora é fazer os efeitos. A primeira coisa, pessoal, vou vir aqui nesse artículo inteiro, vou dar um Ctrl H para fazer uma substituição, posso dar um Ctrl C e um Ctrl V, e vou passar lá no final a rádios. Quando eu passar o mouse em cima, então, ele vai ter esse efeito de arredondamento, certo? E aí no quarto aqui que eu tenho o last, eu vou passar também manualmente o meu rádios. E agora quando a gente der um F5, passa o mouse em cima, já está arredondado a div. Já temos um efeito bem bacana, pessoal, mas dá para melhorar. Quando eu passar o mouse, eu quero ter um Box Shadow aqui destacando essa div, tá? Então, eu vou vir aqui novamente e vou passar WebKit Box Shadow, pode ser um 0 pixels, 3 pixels, 3 pixels, 0 pixels novamente, e vou passar um RGBA de 0,0,0,0.3, ou seja, um pretinho bem opaco, né? O F5 novamente, já tem uma destacada na Box, fazendo uma sombrinha de leve ali, certo? Passei o WebKit então, deixa eu só descer aqui para não ficar muito extenso, depois eu venho aqui e simplifico isso, tá? Então, Moss Box Shadow, para a gente poder passar aqui também para o Mozilla, e Box Shadow para passar normalmente. Posso copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Feito isso, pessoal, o meu efeito de hover aqui já está legal, é o que eu quero. E agora a gente vai melhorar os elementos internos. Primeiramente, aqui a imagem. Vamos lá novamente, então. Vou pegar aqui o .maintec item img. Vou atacar direto o elemento, tá? Aí eu vou ter aqui um padding de 25 pixels, o que já vai diminuir um pouco a imagem. Vou ter um widget de 80%, diminuindo um pouco mais ainda para eu poder fazer o meu efeito, tá? Já ficou menorzinha a imagem lá. E aí eu vou ter um padding de 0, 10% para centralizar essa imagem. F5, é isso aí que eu quero. O que eu vou fazer agora é passar um background, pode ser um EE, e eu já deixo ali destacada a imagem, só que ficou quadrado, não é isso que eu quero. Para finalizar, então, eu vou passar um WebKit Border Radius de 50%. Vamos ver como é que ficou. F5 para atualizar. A gente tem ele arredondado. Vamos fazer a identação também aqui. Então, eu tenho o WebKit. Vamos passar agora o nosso Moss Border Radius. 50% e Border Radius, 50%. E para finalizar, Merging Bottom de 15 pixels para separar do título. F5 para atualizar. Está aí. É esse o efeito que eu quero. Agora vamos aos textos, tá, pessoal? Eu tenho, então, um MainTec item H1. Eu vou passar aqui, primeiramente, um Font Size de 1.4 em, pode ser. E vou ter um Merging Bottom também de 15 pixels para separar do parágrafo. F5 para atualizar. Já ficou legal. Posso diminuir um pouquinho aqui. Font Size 1.3. Já temos um efeito bem legal. Eu gostei mais do 1.4 porque todos ficaram com duas linhas. E quando eu diminuir, ó, aqui veio para uma, né? Então, vamos deixar 1.4 mesmo. Já fica mais interessante. E agora o parágrafo, pessoal. Ponto, MainTec item, ponto, tagline. Que é o que a gente utilizou, lembra? Quando a gente fez o elemento, ó, tagline aqui. Certo? Font Size de 0.75 em. E vou botar o Merging 0 aqui. Vamos lá, então. F5 para atualizar. Ficou muito pequena a minha fonte. Vamos aumentar, então, para 0.8 em. F5 para atualizar. Ainda está muito pequena. Vamos botar 0.9. De novo aqui. Agora já ficou legal, pessoal. Mas eu posso dar uma melhorada aqui no Wagt, tá? Então, vamos entrar aqui novamente. Font Wagt. Normal. F5 para atualizar. Já ficou legal o nosso efeito. A gente já tem aí prontinho. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu passo para cá, a gente tem uma diferenciação do Wagt, né? Aqui a gente já está ajustando, ó. Mas aqui ele está chegando ao fim. O que eu posso fazer é não tirar esse Merging. E aí eu vou ter a garantia dos 15 pixels para baixo. F5 novamente. Olha só. Já fica mais certinho as divs. E eu posso botar no meu MinHagt aqui, de repente, um 340 para dar um pouquinho mais de espaço. Vamos ver como é que ficou. Aumentar um pouquinho mais para 350. F5 novamente. Eu acho que é isso aí, ó. Agora a gente tem uma em Tech formatadinho. Todas as divs têm mais ou menos o mesmo visual. Você tem um efeito bem bacana com a imagem. Se você quiser melhorar, fique à vontade. Por final, a gente tem aqui a nossa ficha técnica e ação de compra, certo? Vou voltar aqui. Depois eu organizo isso aqui, tá, pessoal? Em Off, deixando tudo em uma linha, você faz também. Vamos voltar aqui, então, no nosso arquivo. Terminamos as tecnologias. Temos aqui um SES TITLE. Que é Section TITLE. Certo? F5 para atualizar. Já temos a ficha técnica certinha. E aqui a gente tem as informações. Depois a gente faz isso, tá, pessoal? Vamos só terminar aqui a marcação manual. Aqui é Class Section TITLE também. A gente já melhora isso. F5 para atualizar. Tá aí. Depois a gente tem botões aqui que vai levar estilo. E o nosso último aqui, até que eu já vou mudar também, ó. E se eu faço a parte dessa turma, eu vou dar uma impactada no nosso usuário. Até agora ele já viu laranja. Ele já viu aqui cores de fundo mais claras e mais escuras. Mas ele ainda não viu um azul. Quando ele chegar aqui, ele vai ver. Então, eu vou mudar aqui, ó. Em vez de Background Orange, eu vou colocar o meu Blue. Certo? F5 para atualizar. Então, eu dou a minha impactada. E ainda vou passar aqui Content Page. Para aumentar mais ainda os Paddings, tá? O nosso último vai ter a mesma coisa. Vou chegar aqui. Tenho Footer. Logo aqui eu tenho o meu separador. Então, eu tenho Content, Content PG. Posso botar um AL Center. E um Font Size. Pode ser um 2 aqui. Vamos ver como é que fica. F5 para atualizar. É isso aí. Posso botar um Font Light. F5 novamente. Tenho aí minha Div Final pronta também. Agora a gente tem que finalizar aqui os botões. Que ficou escondido aqui, ó. Tem um botão de compra, tá? Dá uma melhorada nisso. E fazer a ficha técnica. A gente faz isso na próxima aula.